Saudações galerinha, é, tô aqui mais uma vez fazer mais um vídeo de mais um amplificador pra vocês e como instalar ele corretamente se você tem um sistema parecido como esse como eu quis simular aqui, que é um sub, né, dois autofalantes no tampão do carro aí muitas pessoas utilizam e mais dois nas portas do seu veículo lembrando que o pessoal viu e acompanhou esse vídeo do nosso DE160X2, mas não é dele que eu vou falar hoje queria uma potência um pouco mais forte do que esse aqui, né então a gente tem pra você o nosso TL1500 e aí galera, então vamos lá, hein aqui é o seguinte, como que funciona o TL, Diego? então vou mostrar pra vocês vocês acreditam que esse pequeno amplificador toca todo esse sistema? você vai ver agora na prática, vou fazer a instalação pra vocês correta e você vai ver esse brinquedinho funcionando com uma qualidade incrível lembrando que pessoal, se você tiver como aí, tá utilizando o nosso fone de ouvido vai ser muito mais bacana pra você distinguir todas as sonoridades a qualidade, a força, a pressão, né, sonora com fone de ouvido é sempre melhor, tá bom? vai ficar bacana esse vídeo ó, mais uma coisinha, hein, aqui tem, possui aqui dentro desse camarada aqui dois canais de 95 watts RMS e mais um canal separadamente para o sub é, subiu pra um canalzinho aí com 200 watts RMS, é 4 anos é, show de bola, né? então acompanha aí que eu vou fazer a instalação desse brinquedinho já você que não é inscrito no canal, opa, breca é isso aí, ó, porra lá, se inscreva já e deixa o seu like se você estiver gostando desse vídeo aqui beleza? então vamos continuar bom galera, o sistema já tá todo instalado tá aqui, ó, tudo montadinho, bonitinho agora eu vou ligar o som pra você frutir o melhor do som automotivo opa, só mais uma coisinha instalei aqui com RCA, também tem entrada-fio, tá bom? se o seu player já tem RCA, você pode estar utilizando a entrada-fio e também aqui, pessoal, possui o sistema ART mais uma tecnologia tarâmpis pra você certo? o que seria de, olha se você não tiver o player com aquela saída de fio mesmo famosa, né? que é o remoto que você vai fazer o acionamento do amplificador com a entrada-fio, você vai fazer automaticamente tudo isso beleza? agora vamos curtir o som que é o que interessa, não é não? vai, cara, o estúdio vai, cara, o estúdio só uma paradinha rapidinho pra você, pessoal tô mexendo aqui, sabe aonde? no Bass Boost se você estiver ouvindo, você vai estar prestando atenção aqui, aquele reforço de grave você pode deixar naquela medida que você gosta pra você ouvir suas músicas preferidas com aquele grave que você já conhece que o seu som pode oferecer pra você então, curte aí então é isso, galera espero que tenha gostado do vídeo não se esqueça, deixa o seu like se inscreve no canal se você não é inscrito esse espaço aqui é seu, fica à vontade sugestões, estamos aqui pra atender vocês beleza? forte abraço, até a próxima